Sefe Casa Civil Francisco de Vaz Conselho Satole Hiragni, a fim remata a reunião Conselho-Estado ou Conselho Superior de Defesa no Segurança e a Palácio Presidencial, quarta semana nem. Francisco Hateten, mas que Conselho Ruane, recomenda o novo chefe-estado a testem de tango-estado de emergência badanen, mas bem-governo tem que decidir medidas bem-forte onde controla o movimento e a legal e a fronteira. Não mostra o máximo quarentena-seira, hodilabele lorivirushmaidait iherai laran. A reunião Conselho do Estado e o Conselho Ruane recomenda para o presidente, e a haruka pedido ao governo do Parlamento Nacional e o estado de emergência prolonga para danen. As medidas são pedidas, de acordo com o governo do Estado e o Conselho Superior de Defesa de Segurança. Diretor-executivo fontel Daniel Santos Carmo participamos em reunião no Hateten. Estado de emergência nebelau onabacoto e na implementação medida sira-la dum forte. Liliu, para a sensibilização, para a prevenção do Covid-19, mais Timor-Leste. A condição de facilidade é a quarentena, mas há problemas, desafios. Depois, nós recebemos a cumprir o batido de quarentena, ser dur a moto, joga bola, tecilia. Depois, pior lutando com a equipa de vigilância, o Ministério Saudíneo, o Pente, a ralão de segurança máximo, controla a família, vai fazer a abertura muito, não é italada. A me colheia também a minha evidência. Resultado, monitorei-me a quarentena, se não descobriu-me. A medida iria, mas bem a aplicação será forte. Também, a finança é mais a equipa de vigilância, liderando o Ministério da Saúde, e a atuação é terreno, mas que está lá. E lá, a educação e a sensibilização vai ser lourada, quando a balança aplica a medida preventiva. Pedido de extensão, está de emergência, para a possibilidade, se loribar o Parlamento Nacional Semana Nenilaram, ou de russo, a autorização, módulo do Presidente da República, decreta da extensão, estado de emergência. Lolita Cabral, Tito Livio, de Imen.